Você diria que sua amizade com o Cletus Kasady foi o que ajudou a resolver esse mistério de décadas? Você é a única pessoa daqui de fora com quem ele fala. Ele gosta de você? Não, o cara é um serial killer. Eu não sei se ele é capaz de gostar de alguém. O Brock conseguiu descobrir o que o FBI e a polícia não descobriram. Com toda a repercussão, o governador da Califórnia revogou o adiamento do caso e reestabeleceu a pena de morte para Kasady. A carreira de Brock teve a reviravolta que precisava. E agora ele volta ao topo. Uma história aterrorizante finalmente chegou ao fim. Justiça para as vítimas e conclusão para as famílias. Graças à diligência de um homem. Obrigado, Eddie Brock. E Venom? Olha só, nós podíamos ser assim, Eddie. Viajando por aí, resolvendo casos, lutando com os bandidos, talvez devorando eles. Nós dois salvando o dia. Nós já salvamos o dia. Acabou. Você falou que eu podia comer bandido. De novo, hein? Eu preciso ser livre. Sente o vento no meu cabelo e a areia entre meus dedos. Você não tem cabelo. Você não me escuta. Ah, eu escuto muito bem. Eu não aguento mais viver assim. Eu tô com fome. Come elas ali. Não dá. Sonny e Cher são minhas amigas. Você tá falando sério? Isso é ridículo. Ai! Cara, isso foi abusivo, hein? Violência doméstica. Ai! E isso é uma TV de dois mil dólares. Você precisa controlar sua raiva. Por isso que a gente tem um pneuzinho. Eu não posso viver só comendo galinha e chocolate. Eu preciso de cérebros. Galinha tem cérebro. Eu discordo fortemente. Olha. Olha que bichos idiotas. Cérebros pequenos. Qual é, cara? Não é culpa dela se você sobrevive de feniletila, la feniletila. Feniletila larina. É, foi isso que eu... Eu já te falei mil vezes. Porque só existe isso em cérebro e em chocolate. Em cérebro e em chocolate, pois é. Tá, vamos fazer assim. Você mora no meu corpo, você segue minhas regras. Eu moro no seu corpo, por quê? Por quê? Infelizmente, eu não tenho muitas opções. Ó, escuta aqui, filhão. O FBI ainda tá investigando a gente por todo aquele rolo em que a gente se meteu. Então, se mais uma cabecinha sumir, despacham a gente lá pra área 51. Vão matar nós dois. Então, alguém precisa ser responsável. Responsabilidade é pra gente medíocre. Comida. Você quer parar de fazer isso? Comida. Por favor, para de fazer isso. Comida. 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 Comida.